Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me manguiar Só me procura quando eu resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Pode me manguiar Só me procura quando eu resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá, pode me bloquear É Alda e Playboy Marília Mendonça Faz o sinalzinho da amizade E eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usada Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai doer, vai Vai passar, vai Não queria mais, vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando eu resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá, pode me bloquear Música 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 Música